Eu quero conhecer aqui os vasos, só quem é vaso aí, levanta a mão, só quem é vaso Tem pouco vaso aqui, eu pensava que tinha mais vaso Cadê o vaso, cadê os vasos? Cadê? Não tem muito vaso aqui não? Então se você não é vaso, você é o que? Caneco? É? Cadê os caneco? A irmã falou ali caneco, cadê os caneco? Deixa eu ver, se tem mais vaso ou caneco aqui? Tem mais vaso aqui, tem mais vaso aqui Porque a chama está acesa aqui neste lugar A chama está acesa neste lugar E o inferno vai tremer Ele não quer que você adore Ele não quer que você louve Ele quer que você fique com a dúvida Mas você não vai ficar com a dúvida Porque Deus está colocando fé no teu vaso Deus está colocando azeite no teu vaso Deus está colocando ferramentas novas nas tuas mãos E Satanás vai ter que sair da frente Porque tem avivamento de Deus sim para a tua vida É tremendo o que Deus está fazendo aqui Se liga irmão Fecha os olhos Só quem quer receber avivamento Eu quero contar com quem quer receber Quem quer continuar vazio O que Deus está colocando 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 o que Deus está coloc